Um manual para orientar empresas e trabalhadores do turismo a prevenirem e denunciarem casos de exploração sexual de crianças e adolescentes. Este é o Decode, presente em 87 países e agora apresentado ao governo brasileiro. Segundo a representante do Código no Brasil, ao aderir ao Decode, as empresas se comprometem a combater esse tipo de crime e, em troca, recebem um certificado. Existem um conjunto de normas que a empresa se compromete a implementar. Essas normas vão desde a formação do seu quadro profissional para a identificação de situações de exploração que aconteçam no ambiente da empresa e denúncia desses casos, construções de fluxos internos, tornar visível informações de que aquele empreendimento é intolerante à exploração sexual. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, há no país 2.487 pontos propícios à prática do crime. Em 65 mil quilômetros de rodovias federais. Entre 2011 e 2017, o Brasil teve um aumento de 83% nas notificações gerais de violências sexuais contra crianças e adolescentes. Foram mais de 140 mil casos de violência sexual registrados. O país possui no Disque 100 um canal para denúncias. Em 2017, o Disque 100 recebeu mais de 84 mil denúncias, envolvendo violações dos direitos de crianças e adolescentes. O serviço funciona 24 horas por dia, todos os dias, inclusive feriados e finais de semana. O Ministério do Turismo promove campanhas de conscientização e produziu o Manual do Multiplicador, voltado para professores, gestores públicos, líderes comunitários e trabalhadores do setor, com orientações para a prevenção da exploração sexual de crianças e adolescentes. A ideia do governo é aproveitar a experiência internacional do The Coach e disseminar a prática entre todas as empresas do ramo de turismo. Podemos fazer dessa expertise um avanço no novo projeto. Vamos juntar a sociedade civil, vamos juntar os empresariados, vamos juntar quem tem expertise no exterior, vamos fazer uma soma de esforço para poder combater isso. Há 10 anos, a Colômbia incorporou o The Coach. O vizinho sul-americano conta com 300 empresas que põem em prática o Manual e viu aumentar em cerca de 80% o número de denúncias de exploração sexual contra crianças e adolescentes. Uma vítima de exploração sexual são muitas as escolas psicológicas, físicas, então aí acudimos fortemente e isso gera mudanças de atitudes e comportamento. Claro, não é de noite a noite, é todo um processo que nos levou 10 anos e ainda, como te digo, há muito caminho para recorrer.